Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa, a aula de hoje é de Língua Portuguesa, do 9º ano. E hoje vamos começar a nossa segunda aula e o assunto é Discurso Direto e Discurso Indireto. Bem, vocês lembram do conteúdo que nós íamos na aula passada? Nós estudamos na aula passada sobre narração, textos narrativos e elementos da narração. Para a gente poder criar e escrever um bom texto, uma boa narração, é necessário a gente também entender alguns elementos para a escrita, e até mesmo o discurso que vai implicar na criação dos personagens. E os discursos que nós conhecemos é o Discurso Direto, o Discurso Indireto e o Discurso Indireto Livre. Na aula de hoje nós vamos ver esses três tipos de discurso. Na narração existem três formas de citar a fala, que é o discurso das personagens. Esses discursos são o Direto, o Indireto e o Indireto Livre. Por meio do discurso direto é que vai reproduzir, nós vamos criar os personagens. Esse tipo de citação é muito interessante, pois serve como uma espécie de comprovação figurativa concreta daquilo que acabou de ser exposto, ou que ainda vai ser pelo narrador. Os discursos é o que vai determinar a fala do personagem. O discurso direto, por exemplo, ele mostra a frase direta, a fala direta do personagem. Esse discurso é sempre marcado por travessão, que vai representar a fala do personagem. Quais são os três tipos de discurso? Quais são os tipos de discurso? O conceito. Primeiro nós temos um discurso que consiste na forma de manifestação da voz. Aquilo que vai dar a voz ao personagem. Fala e pensamento do personagem. Esse discurso também muitas vezes é representado pelo pensamento, o que é que o personagem está pensando naquela história. E os tipos de discurso correspondem às opções do narrador para manifestar essa voz. Quando a gente constrói um texto narrativo, nós podemos escolher os discursos que nós vamos colocar naquele texto. Como é que nós vamos manifestar a voz dos personagens através daquele texto. O direto, seja indiretamente também com discurso indireto, ou indireto livre. O discurso direto. O que é o discurso direto? O narrador dá a voz ao personagem de modo total. A reprodução fiel do falar e do pensar do personagem. Esse recurso cria efeito de realidade, ou seja, verossimilhança. É a voz literal, a voz real do personagem no discurso direto. Há geralmente emprego da pontuação específica. Dois pontos, aspas e travessão. E verbos de elocução, dizer, pensar, falar, perguntar. Esses verbos de elocução, geralmente a gente coloca assim. E estamos montando o texto narrativo e colocamos assim. Então disse Pedro. Dois pontos, travessão, na próxima linha. Hoje estou cansado. O discurso direto. O discurso direto. Um exemplo aqui. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos. Amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. Esse amanhã vocês entenderão como somos tratados aqui. É o discurso direto. É marcado pelos dois pontos. O travessão, como vocês estão vendo no exemplo. E vai mostrar a fala do professor. Exatamente. O narrador não pode fazer interferências. E nem pode também colocar a sua posição diante do texto. Ele tem que colocar a fala como ela é literalmente no texto. Então o discurso direto é fiel à fala do personagem. O discurso indireto. Narrador dá voz à personagem de modo parcial. Já é diferente do discurso direto. O discurso direto, a gente segue fielmente a fala do personagem. No discurso indireto, ele vai ter uma voz parcial. O narrador pode fazer algumas interferências. E o narrador também pode falar, citar a fala do personagem em terceira pessoa. A interferência é a mediação do falar e do pensar da personagem. Esse recurso cria efeito de afastamento. Ou seja, já não tem mais aquele efeito realístico enquanto no discurso direto. É mais um efeito parcial. Há geralmente emprego de oração subordinada à voz do narrador através da conjunção específica que ou se. Um exemplo. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos. Mesmo exemplo da oração anterior, da frase do texto anterior. Só que aqui agora nós já transformamos o discurso direto em indireto. Já na primeira semana de aula, o professor disse aos alunos que no dia seguinte eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. Esse que no dia seguinte eles entenderiam como eram tratados naquele lugar. É a fala do personagem. No entanto, essa fala pode ser transmitida pelo narrador com as suas próprias palavras. Não muda o significado, mas já tem uma interferência. Não é um diálogo direto, não é uma fala direta. E nós podemos transformar os discursos também. Discurso direto em indireto e indireto em indireto. E geralmente o que nós utilizamos, as palavras que utilizamos para transformar esses discursos é Quando o discurso é direto, ele vai vir em vocês. Quando for indireto, eu transformo vocês em eles. Geralmente sempre em terceira pessoa. Entenderão e entenderiam futuro do presente e futuro do pretérito. Quanto aos marcadores temporais, quando o discurso for direto, eu falo amanhã. E quando o discurso for indireto, no dia seguinte. Quanto aos marcadores espaciais, no discurso direto, eu uso aqui. E no discurso indireto, naquele lugar. A pessoa. No discurso direto, somos. E no discurso indireto, eram. Sempre na terceira pessoa, no discurso indireto. E na primeira pessoa, no discurso direto. As orações. No discurso direto, o período é próprio. E no discurso indireto, elas são subordinadas. O discurso indireto livre. Além do discurso direto e indireto, nós também temos o discurso indireto livre. Que ocorre quando as vozes do narrador e dos personagens se confundem. Geralmente nas narrações, nos livros, nos textos que tem o discurso de indireto livre. Às vezes é até complicado o leitor identificar quem é o narrador e quem é o personagem. Muitas vezes se confunde. Porque nesse tipo de discurso, o narrador impõe muito a sua opinião, a sua posição com relação ao personagem. Esse recurso geralmente apresenta conflito interno, dúvidas existenciais e insegurança. Há geralmente emprego da terceira pessoa, generalizando o conflito da personagem. Tempos verbais próprios, pretérito imperfeito, futuro do pretérito. E pontuação marcando dúvidas e conflitos, exclamações e interrogações. Um exemplo aqui do discurso indireto livre é de um trecho do livro de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra, cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza, sua vida seca e difícil o reduzir à condição natural. Era um bicho, grunhinha como um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Thomas da Bolandeira. Homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso era jeito de tratar empregado? Aí nós já temos a fala tanto do personagem como temos a fala do narrador. E se formos analisar, se não analisarmos a fundo, nós podemos confundir a voz do narrador com a voz do personagem. Quando ele diz aqui, homem, culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso lá era jeito de tratar empregado? A primeira parte, ele, quem está falando, é o narrador. Já na segunda parte, pedir, isso lá era jeito de tratar empregado? Já é a voz do personagem. Então, nesse tipo de discurso livre, indireto livre, as vozes, as falas, elas são misturadas e até mesmo podem ser conflitar, se confundir. Vamos fazer agora um exercício para fixar um pouco sobre o que nós vimos agora. Examinando este passo do conto Baxinim, do Banhado, de Mário de Andrade, Vamos identificar o tipo de discurso nesse trecho. O Guaxinim está inquieto, mexe de um lado para o outro. Eis que suspira lá na língua dele, Shente. Que vida dura esta de Guaxinim, do Banhado. Bem, qual o tipo de discurso que está nessa... Agora vocês vão ler e identificar o tipo de discurso que está nesse trecho. Se é direto, se é indireto ou se é indireto livre. Identificar a partir dos elementos que tem nesse trecho o tipo de discurso. Verificamos que o narrador, após introduzir o personagem, o Guaxinim, deixou o Guaxinim, no caso o personagem, expressar lá na língua dele, reproduzindo-lhe a fala tal como ele a teria organizado e emitido. A essa forma de expressão, que o personagem é chamado para apresentar as suas próprias palavras, chamamos de discurso direto. Como nós observamos aqui na frase, o próprio Guaxinim suspira, né? E ele mesmo fala com a língua dele, Shente, que vida dura esta de Guaxinim, do Banhado. Então, ele mesmo fala a fala dele, fielmente, né? O narrador coloca como, exatamente como Guaxinim se expressa e, separado por travessão, então marca, né? São elementos do discurso direto. Bem, nós vimos, né? Nós relembramos da aula passada, que nós vimos os textos narrativos. Sabemos que para poder compreender um texto narrativo e até escrever bem um texto narrativo, precisamos dos discursos, seja ele o discurso direto ou indireto. O que foi o que vimos hoje? Quais são os tipos de discurso? E o que é um discurso? O discurso é aquilo que vai dar fala ao personagem ou até mesmo representar o pensamento de um personagem. O discurso direto, né? Que no plano formal, o enunciado em discurso direto é marcado geralmente pela presença dos verbos dizer, falar. E esse discurso direto é sempre marcado por dois pontos, travessões, são pontos específicos, né? Que vai emitir a fala original e fiel do personagem. E o discurso indireto, que é o contrário do que observamos nos enunciados do discurso direto, o discurso indireto, ele não é marcado por travessão e o narrador dá voz ao personagem, porém em terceira pessoa. Ele mesmo fala sobre, ele mesmo cita a fala do personagem com suas próprias palavras e os pensamentos dos personagens. Já não segue fielmente a fala do personagem. Não muda o sentido, mas não é fiel, literal, a fala do personagem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre discurso direto e discurso indireto. Até a próxima! Tchau!